Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Shapes, a eu aqui no canal do Aka Mais, que é um prazer ter vocês comigo, galera, eu já vou deixar o link na descrição aqui, pra acesso a esse jogo, esse jogo tá, acho que 8 reais na Steam, muito barato pelo que ele oferece, tá, ele é um jogo muito parecido com o Factory, ele tem aquela mesma pegada de construção de fábrica gigantesca e tudo mais, só que, ele é uma pegada mais, mais chill, mais relaxante, mais tranquilo, vocês vão ver o que que eu tô falando, vamos começar a jogar, eu só quero lembrar pra vocês, como é isso? Primeira coisa, se você é novo no canal, considere se inscrever, sejam muito bem-vindo, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de conteúdo de estratégia, principalmente, tem muita coisa aqui no canal, e por favor, deixa aquele like pra dar aquela fortalecida, pra gente continuar trazendo esse tipo de jogos aqui pro canal, tudo bem, galera? Esse jogo aqui está sendo patrocinado, os desenvolvedores me procuraram e pediram pra eu fazer um vídeo, então, cá estamos nós, vamos lá, play the game, let's go, galera, tudo, beleza, então, o que que acontece? Isso aqui é onde eu tenho que entregar as minhas encomendas, ele tá meio que ensinando aqui, ó, eu tenho que pegar um extrator e colocar em cima, deixa eu ver o que que eu tenho que entregar, eu tenho que entregar 40 bolinhas, tá vendo? E eu consigo extrair as bolinhas aqui, eu consigo girar meus extratores pra onde eles vão sair, eu vou girar isso pra cá, vamos ligar alguns belts aqui, ó, direto, pum, pronto, ô caramba, é o contrário. Pronto, ok, então aqui eu estou extraindo essas bolinhas e entregando aqui, né, eu posso ampliar a minha produção, né, ops, não, 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 não dessa forma, como que eu deleto isso aqui, segundo, ok, foi difícil, mas eu tenho que clicar com o botão direito pra deletar, tá, galera? Então deixa eu rotacionar isso aqui e construir mais alguns extratores aqui, tá, e nós vamos entregar isso aqui pra ficar mais rápido, simplesmente isso. Dá pra você construir na direção que eu quero, por favor? Ok, perfeito, você também vem pra cá, pra cá, e vamos entregar lá em cima, perfeito. Então, aqui nós já estamos extraindo isso pra simplesmente ficar mais rápido aqui, né, mas eventualmente, galera, essa produção aqui toda muda. Perdão. O jogo vai ficando mais interessante sempre, tá, inclusive ele me ensina aqui, né, você tem que construir o extrator e segurar a shift pra coisa ser mais rápida, então vamos fazer isso. Ok, eu já completei o next level, então depois a gente deleta aqui lá. Agora eles vão me dar os cutters, a coisa começa a ficar um pouco interessante aqui, os cutters, tá, eles são uma espécie de splitters, só que ele também corta as peças no meio, então vai ficando mais complexo, galera. Olha só, deixa eu deletar essas coisas aqui que eu não vou precisar, perfeito. Então agora eu só preciso do lado esquerdo dessas coisas aqui, né, deixa eu cortar isso aqui. Perfeito, 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 ok. Vamos colocar um cutter aqui, cada cutter, galera, ele só tem uma entrada e a entrada é do lado de cima, tá vendo? Então é importante notar isso aqui, tá. O lado esquerdo eu acho que vai ficar de fato do lado esquerdo, então isso aqui complica a minha vida um pouquinho. Vamos colocar um cutter aqui, talvez um cutter aqui e outro aqui pra ficar bonito, na verdade eu deveria ir ficando atrás. Vamos lá, vamos lá, eu quero um cutter, acho que tem que ser pra cima, eu preciso de três pelo menos, uma aqui, uma aqui e outra aqui, perfeito. Não, isso obviamente vai dar errado, porque eu não tenho saída. Oh God, oh God! Vamos lá, vamos lá de novo então, galera. Uma aqui, outra aqui e outra aqui, perfeito. Então, você vem pra cá, você... Você vem pra cá, você... Pra cá. Ok. Então esse lado aqui é o lado direito, eu não preciso dele, então eu vou mandar ele direto pra lixeira, certo? Esse aqui eu mando direto pra lixeira. E esses outros eu vou entregar, galera. Você vai lá pro... Pro último. Oh caramba! Why? Why you do that? Você vem pra cá. Você vem pra cá, perfeito. Então, aqui eu estou entregando esses caras da forma correta, né? É o lado, exatamente o lado que eu preciso. Então, o cutter, ele serve pra isso, galera. Acho que deu pra vocês entenderem, né? Daqui a pouco, as coisas vão ficando mais complexas. Vão vir o Merge, vai vir o Rotate, pra eu conseguir rotacionar a peça e cortar ela no ponto que eu quero, né? Além disso... Deixa eu ver... É aqui? Não, aqui é só pra mostrar o Hub. Acho que eu não tenho acesso ainda. Ok. Completei a segunda missão, né? O segundo nível. Beleza. Vamos pro próximo nível. Todos os... Todas as formas vão produzir e serão usadas pra habilitar novos upgrades. Não destrua suas fábricas antigas. As tabs... Ok. Beleza. Por que ele fala pra eu não destruir, galera? Porque é o seguinte, olha só. Aqui, por exemplo, tá falando. Se eu entregar 150 peças dessa redonda direto, eu vou habilitar os belts, os distributors e os túneos. Eles vão ganhar mais 100% de velocidade, se eu conseguir fazer isso, tá? Todos esses caras aqui vão ganhar mais 100% de velocidade. Só que depois que eu evoluir 100%, ele vai pedir essas bolinhas e mais alguns itens aqui, mais algumas formas, pra eu habilitar uma outra... Uma outra upgrade, tá? Talvez mais velocidade ainda ou coisas desse tipo. Então, por isso que ele fala, não discurso de fábricas antigas. Só que conforme a coisa for aumentando aqui, né? Esse processo aqui, ele vai ficando um pouco mais complicado, tá? Por que complicado? Porque eu tenho poucas entradas aqui pra entregar uma certa quantidade de itens, né? E isso não vai mudar. Agora eu tenho que entregar os quadradinhos. Vou entregar os quadradinhos aqui. Deixa eu notacionar. Um, dois, três. Perfeito. Entregar só três mesmo. Iris, o adiris. Você vem pra cá. Perfeito. Você vem pra cá. Ok. Só que eu não queria assim, não. Vou colocar da forma que eu queria. Tem um atalho pra isso aqui? Deveria ter. Deveria ter. Deveria ter um atalho. Vai, Donald. Ok? Então, agora eu estou entregando essas coisas. Isso aqui, eventualmente... Onde eu mostro os upgrades mesmo? Onde mostra? Ah, aqui. Ok. Pro lado eu não tenho. Então eu posso quebrar essa fábrica aqui. Eu não preciso dela. Mas eu vou deixar uma fábrica entregando essas peças redondinhas sempre, tá? Pelo menos uma aqui entregando essa peça redondinha sempre aqui. Porque ela é extremamente útil, né? Pronto. Ok. Pelo menos um aqui entregando direto. Depois eu posso fazer mais assim que eu habilitar os mergers, os splitters. Eu vou conseguir. Na verdade os mergers, né? Vai ser habilitado agora, inclusive. Eu posso tentar extrair mais coisas aqui e colocar tudo num belt só que eu consigo melhorar a nossa eficiência. Isso aqui está indo, né? Falta algumas aqui. Vamos deixar essas coisas acontecerem. E além disso, essa fábrica entregando esse monte de quadrado aqui eu tenho que deixar sempre, né? Porque é um dos produtos que eu vou precisar. Eventualmente também vocês vão ver que do lado... Aqui foi o lado esquerdo que nós entregamos, né? Também nós vamos precisar, tá? Nesses processos aqui de ir evoluindo a fábrica. Então 100% de velocidade, 100% de velocidade, 100% de velocidade, 100% de velocidade. Mas no quê? No Mixing Painting, no Cutting, Rotating, no Stacking, no Extraction, nos Beltes, Tributas e Tunnels, tá? Uma das coisas que eu ainda não vi é como que o Stacking funciona. Beleza, galera. Já pegamos os splitters e aqui ele fala. Uma das coisas muito interessantes que os splitters podem fazer é você balancear as coisas, né? Inclusive eu posso jogar tudo num mesmo belt e entregar tudo a partir dali. Nós vamos fazer isso eventualmente. Ahm... Deixa eu... O que eu preciso fazer agora? Entregar um lado só. Perfeito. Então, pra entregar um lado só, deixa eu fazer isso aqui assim. Ahm... Eu quero... Eu vou precisar de um Cutter, obviamente. Ahm... Eu vou precisar de um Cutter. Opa... Caramba. Sabe o problema? Aqui, ó. Cutter. Cutter. Oh, fuck's sake. Eu não vou conseguir fazer. Fui clicando no botão direito, galera. Esse Cutter aqui, qual lado vai ser o lado... Direito. Lado direito, aparentemente, é aqui embaixo, ó. É esse mesmo. Então, perfeito. Então, o processo de cortar, galera, repara, ele é bem... Ops, eu esqueci de colocar aqui, né? Porque senão o negócio não vai. Ok. Agora sim. O processo de cortar... Aqui eu estou entregando o lado esquerdo, eu estou entregando o lado errado. Ou gota. O processo de cortar, ele é bem demorado, tá vendo, galera? Ele é bem demorado. Então, tem isso, tá? É um dos processos que, normalmente, você quer otimizar. Vou colocar aqui embaixo. Perfeito. Aqui eu vou colocar isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Beleza. Eu posso colocar um Cutter aqui embaixo também. Como que eu vou... Eu vou deixar um quadrado entregando, eu acho, na verdade. Esse Cutter eu vou deixar aqui em cima. Por que eu sempre faço isso? Alguém me explica. Você vai vir pra cá. E entrar aqui. Porque é aqui que você entra. Esse lado aqui vai pra lixeira. E esse lado aqui a gente entrega, certo? Porque eu posso entregar eles num Merge, assim. Pum. Só que o Merge eu vou ter que entregar aqui, né? Na verdade, isso aqui não faria diferença. Simplesmente não faria diferença. Melhor eu entregar dessa forma. Talvez o Merge faria a diferença aqui. Eu, sinceramente, ainda não sei um bom layout pra usar esses Cutters. Um layout eficiente, né? Porque isso aqui vai demorar, tipo, um infinito. Eu tenho um upgrade feito. Eu tenho um upgrade exatamente dos Belts aqui, dos Redondinhos. Vamos fazer esse upgrade aqui. E agora eu preciso da parte de baixo. Então, vamos providenciar essa parte de baixo, né, galera? O que eu vou fazer aqui vai ser um... Isso aqui? Maybe. Na verdade, deixa eu fazer alguns Extratores aqui. Perfeito. E eu vou fazer alguns Merges aqui. Vocês dois... Vou fazer mais um Extrator aqui. Você vem pra cá. Isso aqui é uma coisa de... 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 De Factório. Tá? Quem assiste minha série de Factório sabe por que que eu tô fazendo isso aqui. Você... Eu vou fazer aqui. Aí aqui eu vou colocar um Cutter. O problema é que o Cutter... Tá? O problema do Cutter é que ele é muito lento. Mas ok. Caramba. O que eu tô fazendo? Oh, fuck. Segue. Merge. Perfeito. Isso aqui vai lá pra cima. Eu vou entregar dos dois de uma vez. Por todas. Tanto faz. Não vai fazer diferença se eu entregar mais. E você... Vem pra cá. Vamos ver se isso aqui vai... Isso aqui é um problema, né? Isso aqui. Talvez não seja... Na verdade, está sendo. Na verdade, está sendo. Porque aqui... Se ele não soltar nada... Ele nunca vai passar por aqui. Ok? Completei. Agora eu peguei os Rotators. Nós vamos conseguir rotacionar as pedras... As peças. Beleza. Eu posso segurar Ctrl mais Drag. Porque eu seleciono e copio a área. Interessante. Se eu não sabia. Eu tenho que colocar uma dessa aqui. Pra isso aqui funcionar direito. A impressão que eu tenho é que ele não está enviando da forma que ele deveria enviar. Eu quero ver se vai sair alguma embaixo aqui. Obviamente não, né? Uaca. Você esqueceu de ligar aqui, caramba. Deixa eu deletar aqui. Eu quero ver pra cá. É. Agora está correto isso aqui. Acho que agora está correto, galera. Está bem balanceado. Na verdade, eu posso tirar isso aqui daqui também. Não tem problema nenhum. Pronto. Ok. Maravilhoso. Eu tenho que entregar a parte de cima agora. Fala sério. O processo está ficando cada vez mais complicado aqui, né? Eu tenho que entregar a parte de cima agora. Então eu preciso de mais extratores. Vou fazer mais alguns extratores aqui. Um, dois, três, quatro. Beleza. Vamos colocar aqui Merge. Uma aqui, uma aqui e uma aqui. Perfeito. Vocês já entenderam por que eu faço isso. Simplesmente para o processo de extração ficar mais rápido. Aqui eu tenho um Belt que tem muito mais coisas do que o necessário. Eu tenho que rotacionar esses caras. Vamos rotacionar eles aqui uma vez. Daí eu vou cortar esses caras. Colocar um Cut. Aqui. E outro aqui, eu acho. Você vem para cá. Você vem para cá. Perfeito. Daí eu vou fazer um Merge aqui na frente. Olha só. Cadê? Merge. Ok. Quero aqui, aqui e aqui. Maravilhoso. E você vem para cá. Acho que isso aqui entrega dos dois lados. Perfeito. Legal. Gostei disso aqui, galera. Isso aqui ficou extremamente eficiente, né? Pode ver que a gente não está minerando a quantidade que a gente precisa ali. Isso vai ser um problema, talvez. Mas eu deveria entregar os dois. Acho que teria que subir um pouquinho. Bom, uma das coisas que dá para fazer para aliviar. Só que eu alivio só a parte de cima. É isso aqui. Eu consigo fazer isso? Não, né? Ok. Sem o Merge não vai. Mas beleza. Gostei. A gente está entregando tudo ali. E aqui eu vou fazer um processo parecido, né? Isso aqui eu rotacionei para cortar. E eu estou cortando dessa forma. Eu teria que rotacionar depois que eu cortasse, então. Porque isso aqui, simplesmente, eu estou entregando igual ali. É, eu tenho que rotacionar depois que eu cortar. Ok. Vamos fazer isso, então. Depois que corta, rotaciona. Dessa vez eu vou... Vou cortar você... Aqui. E aqui. Só um problema. Porque esse belt aqui eu vou ter que fazer isso. Vou ser aqui e aqui. Perfeito. E daí eu rotaciono... Ah, está ficando muito alto. Espera. Vou fazer isso da forma correta aqui, galera. Meu Deus, que difícil. Vamos lá. Eu quero... Merge. Perfeito. Ah, e agora eu quero cortes. Poderia cortar aqui embaixo. Faz sentido isso? Acho que não. Cortes. Um aqui. Na verdade tem que ser um para cima. Dois para cima. Corte. Corte. Por que dois para cima, galera? Porque eu preciso que isso aqui seja assim. 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 Perfeito. Isso aqui ainda não está extremamente balanceado. E aqui eu vou... Rotacionar. E daí eu faço o Merge. Na verdade, vocês não precisam. O problema é que esses caras não vão continuar cortando se não estiver assim. Como é que eu faço o Merge disso aqui? Um segundo, galera. Ok, galera. Cheguei nesse layout aqui. Como os cutters aqui não tem como mesmo, né? Eles sempre tem que ter duas saídas. Eu acho que isso aqui funciona. Não está extremamente eficiente, né? Porque dá para ver exatamente o gargalo nos cutters aqui. Mas como eu disse para vocês, né? Os cutters de fato são os gargalos. Então, não tem muito que a gente possa fazer, né? Eles sempre vão ser o gargalo ali. O que daria para fazer, talvez, é um belt desses alimentar dois. E o outro belt eu vou usar para outra coisa. Isso daria para fazer, né? Cada um belt desses aqui lotado. Alimenta dois desses cutters. Vamos tentar fazer isso? Eu quero tentar fazer isso, galera. Eu quero ver se vai funcionar bem. Aqui, simplesmente, eu faço um... Splitter. Você vem para cá. Isso aqui vai ficar meio feio. Tudo bem. Isso vem para cá. Isso aqui para cá. Vamos ver. Vamos ver esse processo aqui. Ainda assim, um desses belts aqui fica lotado, né? Ok. Mas, pelo menos, eu libero esse aqui. Eu poderia fazer outra coisa com ele. Eu estava dando uma olhada aqui. Nós pegamos mais um upgrade. Boa distração. Legal. Vamos fazer esse upgrade aqui. Olha só. Nós precisamos desse lado direito aqui agora. Está vendo, galera? Então, aqui, as coisas começam a complicar, né? Enquanto esses caras aqui são entregados... São entregues, né? Ou entregados. Vou precisar do lado direito. Uau! Então, quer dizer que esses caras de cima aqui, ó... Eu ainda preciso cortar eles. O processo vai ficar um pouco mais complicado, né? Eu estou precisando dos laterais? Não. Eu posso usar esses laterais aqui. Esse lateral aqui... Olha só. O que eu quero dizer com isso, galera? Esse lateral aqui... Só para aproveitar aqui para eu mostrar para vocês, tá? Esse lateral aqui, ó... Vamos ver. Esse aqui não adianta. Esse lateral aqui, eu acho que ele... Eu consigo cortar... Porque raio de motivo eu não estou conseguindo cortar. Vamos ver. Eu cortei e cortei duas vezes. Why? É o lateral. É o de cima. Ok. Posso fazer pin isso aqui? Olha o que isso funciona. Por que eu não consigo reativar? Olha o lado. Apareceu aqui. What? Ah, entendi. Eles aparecem aqui. Ok, 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 ok. Por que eu não consigo cortar aqui? Não faz muito sentido, né? Eu cortei esse aqui. Eu deveria cortar de novo. Ah... É porque você só corta na metade. Tipo, ele corta exatamente na metade. Na vertical. E agora eu peguei os belts de túnel, né? Maravilhoso, galera. Maravilhoso. Isso aqui... Galera, e fora o... E fora a trilha sonora, né? Extremamente relaxante desse jogo. Dá pra fazer muita coisa legal aqui. Esses caras estão entregando aqui em cima. Então, eu tenho que de fato cortar isso aqui. Porque o meu corte, ele é na vertical. Se eu cortar assim, será que eu corto na diagonal? Será que é assim que funciona? Eu quero testar. Eu quero muito testar isso aqui. Vamos ver. Eu acho que não, né? Eu acho que dá na mesma. Ó, esse cortou do lado... É, não. Eu sempre corto na vertical. Eu sempre corto na vertical, tá? Os cutters, eles sempre funcionam na vertical. Interessante saber. Então, de fato, eu tenho que cortar... Eu tenho que rotacionar o que eu cortei. E daí cortar de novo. Então, o que eu vou precisar aqui é... De um cutter. Que rotaciona pro outro cutter. Então, vai ser alguma coisa tipo assim, ó... Um cutter que rotaciona pro outro cutter. Você pode vir pra cá. E daí, esse cara lá em cima, ele pode entregar. E aí, nós vamos começar a pegar esse lado direito aqui. Ok. Então, primeiro eu faço o corte. Depois eu rotaciono. Depois eu corto de novo, né? Que é o mesmo processo que isso aqui. É como se eu tivesse entregado uma a mais pra esse lado aqui, ó. Aqui, esse cara que tá entregando rotacionado, eu tenho que rotacionar de novo. Vamos olhar uma coisa aqui. Pior que esse cara aqui, eu sempre vou precisar, né? E o da parte de baixo também. Mas o da parte de cima, eu não preciso. Então, esse cara aqui que tá entregando a parte de cima, ó... Tá vendo que esse belt aqui, ele sempre entrega a parte de cima. E esse belt aqui, ele sempre entrega a parte de cima. Eu poderia modificar agora. Principalmente porque eu tenho uns túneis, né, galera? Eu tenho uns beltos de túneis agora. Eu poderia modificar isso aqui agora um pouquinho. Pra que o da parte de baixo sempre seja entregue. E o da parte de cima sempre seja cortado. Tá? Então, isso daria pra fazer. E depois desse processo aqui, o que eu vou liberar aqui vai ser o processo de pintura, né? Nós vamos conseguir colorir esses pedaços aí. Vai ficar bem legal. Galera, eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado do jogo. Eu gostei muito. É um jogo que eu, inclusive, pretendo trazer em lives, tá? Só pra ficar aqui tranquilo, sossegado. Fazendo esse processo aqui. Eu acho maravilhoso. Eu adoro o Factory, tá? Então, esse jogo aqui, ele me remete muito ao Factory. Só que ele é extremamente mais relaxante. E eu adoro brincar com essas formas desse jeito, tá? Mais pra frente, o jogo vai ficando um pouco mais complexo. Nós vamos liberando mais itens aqui, tá vendo? Provavelmente, pra pintar, eu preciso dessas bolinhas aqui, ó. Pra pintar, pra colorir meus beltos. Tem umas bolinhas aqui que provavelmente eu vou ter que extrair pra conseguir pintar. Então, tudo isso nós vamos integrando aqui na nossa fábrica. A coisa vai ficando sempre mais complexa. E eu queria muito descobrir se esse centro de entrega aqui a gente pode ampliar ele depois ou como é que funciona. Tudo bem? Mas, eventualmente, eu posso jogar tudo num belt só e entregar, né? Eu posso fazer um processo assim, não sei. Espero que vocês tenham gostado. Mais que eu apresentei vocês comigo. Aquele abraço do Arca. Deixa aquele like, hein, galera? Se inscreve no canal se você não é inscrito. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.